Se você chegou até esse vídeo, é porque você deseja ganhar dinheiro com Fortuna e Dragon, correto? Então preste bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou revelar uma estratégia que está funcionando. Essa estratégia consiste em três simples passos, porém, para essa estratégia funcionar, você precisa realmente seguir esses três passos desse vídeo, ok? Eu tenho certeza que você vai estar conseguindo fazer de R$100 a R$500 por dia, certo? Então preste bastante atenção nesse vídeo, certo? A primeira dica é, se você entrou em algum vídeo anterior a esse, que a pessoa fala para você que existe uma casa bugada, uma casa que está com problemas, uma casa que o programador ainda não conseguiu achar uma solução e está bugado, por isso é mais fácil de você ganhar, tome muito cuidado, tá? Saia desse vídeo porque, eu vou te explicar aqui, não existe casa bugada, tá? O que acontece é o seguinte, existem diversas casas de apostas, novas e antigas, e qual que é a diferença? Quando uma casa tem mais tempo de mercado, fica mais difícil de você ganhar, por quê? Porque quando a casa se inicia, ela não tem usuários, ela não tem jogadores, e para a casa conseguir jogadores, fica mais fácil de você ganhar, fica mais fácil, por quê? Porque você vai ganhar e vai indicar para um amigo, vai indicar para o parente, ó, consegui ganhar dinheiro no Fortuny Dragon, nessa casa, nessa, certo? Por que eles fazem isso? Para você conseguir chamar mais pessoas e ter mais pessoas jogando dentro dessa casa, certo? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é onde a gente testou e realmente está funcionando. Inclusive, é um site que está dobrando a sua banca, tá? É uma casa de aposta nova, confiável, que ainda paga via Pix, super rápido, sem nenhuma dor de cabeça, porque hoje em dia tem diversas casas de aposta aplicando golpes, tá? Você, infelizmente, vai lá, deposita, e na hora de sacar, você não consegue sacar. Inclusive, eles pedem até para você fazer um Pix, para você conseguir sacar. Aí você, na honestidade, na inocência, vai e faz o Pix e perde até o Pix, né? Infelizmente, existem esses tipos de pessoas. Então, tá. O primeiro passo é você ter uma casa de aposta confiável, que realmente paga. A segunda dica é o seguinte, a casa precisa saber que você é um jogador experiente, tá? Isso tudo que eu estou falando foi testado. A casa precisa saber que você é um jogador experiente. Então, você necessita de fazer um depósito de, no mínimo, 30 reais, tá? Você fazendo esse depósito de, no mínimo, 30 reais, a casa vai entender que você é um jogador qualificado para ficar nessa casa por mais tempo. Então, obviamente, você se registrando, você sendo usuário novo, iniciando com o seu depósito de 30, 50, 100, que seja, seguindo as dicas, esse é o segundo passo. O terceiro passo é o seguinte, existem melhores horários para você jogar o Fortuna e Dragon, tá? E, conforme eu já disse, são entre as 6 da tarde até as 8 da noite. Não sei por qual motivo, mas foi testado e, dentro desse horário, a casa costuma pagar mais, ok? Então, são esses três passos. Primeiro, você precisa ter uma casa de confiança que realmente paga. Você precisa mostrar para a casa que você é um jogador experiente, depositando 30 ou mais e jogar dentro do horário correto, certo? Lembrando, se, porventura, você jogou uma, jogou duas, na terceira, continuou perdendo, dá um tempo de, pelo menos, 30 minutos para você conseguir voltar a jogar, tá? E, galera, vamos ter consciência, vamos lembrar que é um jogo, é casa de aposta, não é brincadeira. Se você for se cadastrar, entrar, não utilize nenhum dinheiro que vá fazer falta para você, porque, igual eu disse, tanto você pode perder, quanto você pode ganhar. Porém, seguindo as dicas aqui, a risca, você vai ganhar, porque tem diversas pessoas usando essa mesma estratégia lá no grupo e conseguindo fazer de R$100 a R$500 por dia, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se já te ajudou, deixe um like, um comentário, para a gente saber se ainda está funcionando essa estratégia, ok? Então, fiquem com Deus e até mais.